Uma mulher descobriu que estava grávida no momento em que entrou em trabalho de parto em Patiga. Ela teve o bebê no banheiro de casa, mas a criança não apresentava os sinais vitais. A polícia investiga o caso, né? Gisele Ferreira tem mais detalhes. Ô Gisele, me conta essa história, por favor. Boa tarde. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pro pessoal de casa. A mulher, ela tem 35 anos de idade e contou à polícia que não sabia que estava grávida e entrou em trabalho de parto após sentir fortes dores abdominais. Entrou em trabalho de parto no banheiro da casa dela. O irmão ajudou e acionou o SAMU que encaminhou a mulher para o hospital daqui de Patiga, junto com o FETO. E por protocolos hospitalares, o bebê retornou pra residência de onde ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Consta na ocorrência da Polícia Militar que o FETO nasceu sem anomalias e a investigação deve então apontar o que houve, se foi um impacto, escutando-me ou se foi provocado. Gisele Ferreira, para o Balanço Geral. Vai ser já a investigação, né, Gisele? É por tratar-se de uma vida, né? A polícia tem que ir em cima pra saber o que aconteceu realmente. A polícia tem que ir em cima pra saber o que aconteceu realmente.